E uma operação da Polícia Federal prendeu cinco pessoas hoje cedo em Jales. Entre os presos estão a secretária de saúde e uma tesoureira da Prefeitura Municipal. Vitor Moretti está na cidade ao vivo, conversa com a gente. Vitor, bom dia pra você. Quer dizer que essas pessoas desviavam dinheiro público, é isso? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Isso mesmo, essas pessoas desviavam dinheiro público. A principal suspeita é a tesoureira da Prefeitura, a Érica Cristina Carpe de Oliveira, de 34 anos. Ela foi presa nessa operação, que foi nomeada Operação Farra no Tesouro. Ela, o marido, a irmã e o cunhado também foram presos, além da secretária de saúde aqui do município, a Maria Aparecida Moreira Martins. E essa operação teve início logo cedo, porque a Polícia Federal, desde o começo do ano, investiga todo esse escândalo que veio à tona hoje. Então, diversos veículos de luxo foram apreendidos, comércios foram lacrados, e até mesmo imóveis, como um rancho, às margens da rodovia aqui próximo de Jales. Quem vai passar mais informações pra gente é o delegado da Polícia Federal, doutor Cristiano Pado da Silva. Doutor, bom dia pro senhor. Como que esse esquema funcionava? Bom dia. Nós identificamos aí que a tesoureira, ela concentrava diversos poderes dentro da Prefeitura. Ela tá trabalhando lá há 13 anos, e nós conseguimos identificar que, pelo menos, de 7 anos pra cá, ela já vem praticando diversas fraudes aí contra os cofres do município de Jales. Uma das formas que ela utilizava pra poder fazer esse desvio, é muito escancarado e até nos surpreendeu, porque os cheques da Prefeitura são emitidos em nome de fornecedores das empresas dela, pagamentos de salão de beleza, clínicas de estética, buffet. Então, assim, o cheque da Prefeitura, com a assinatura dela e da secretária de saúde, porque o dinheiro saiu de uma conta chamada Fundo Municipal de Saúde, pra realização desses tipos de pagamento. Os cheques eram emitidos, mas ela não entregava o cheque diretamente pras pessoas. Ela fazia o crédito na conta desses fornecedores, e aí o dinheiro entra... o valor entrava como dinheiro. Então, muitas vezes, a gente acredita aí que os fornecedores não tinham conhecimento que o dinheiro vinha diretamente da Prefeitura. Outra forma que nós identificamos é que ela fazia esses desvios, por meio de internet banking, com uma senha que ela utilizava, ela fazia diversos pagamentos, inclusive transferência de valores, oriundos aí, recursos públicos, do Fundo Municipal de Saúde, merenda escolar, educação, transferia diretamente pra conta dela, ou do marido, ou das empresas. Prejuízo chega a quanto, doutor? Esse ano, com certeza, já temos documentos que comprovam isso, aproximadamente um milhão de reais. Considerando todo o tempo que ela está na Prefeitura, a gente estima aí entre cinco e dez milhões de reais de prejuízo pra Prefeitura de Jales. E o senhor já interrogou a Secretária de Saúde? Sim, acabei de fazer o interrogatório da Secretária de Saúde. No caso dela, no mínimo, a gente identificou aí, vai existir um peculato culposo, por ser superior à hierárquia, assinar os cheques, mas ela colaborou aí com as investigações, deu todas as informações. Aparentemente, é possível que durante a assinatura dos cheques, a tesoureira fornecesse alguma documentação falsa, pois ela alega que conferia o cheque com os valores e os documentos. É possível que isso tenha acontecido. E diante do fato de não termos identificado que houve um benefício direto por meio de transferência bancária, ou mesmo cheques emitidos em nome da Secretária de Saúde, depois da colaboração durante o interrogatório, eu sugeri ao juiz que revogasse especificamente apenas a prisão da Secretária de Saúde. A polícia, só pra gente encerrar, acredita que existe a participação de outro servidor público? Isso vai ser analisado, que eu estou deixando bem claro, e tenho, assim, como presidente do inquérito, eu vou considerar, é o fato de que durante tanto tempo, em valores tão altos, os superiores hierárquicos, ou mesmo fiscalização, aqueles que tinham função de realizar ou auditoria ou fiscalizações, não terem identificado. Então, provavelmente, nós vamos verificar aí se houve ou negligência, ou conivência por parte de outros servidores, sim. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Jéssica. Tá certo, Vitor. Obrigada.